Atingidos por enchentes no ano passado na região do Rio Taquari, que corta 98 municípios do Rio Grande do Sul, receberam nesta quinta-feira a confirmação de novas casas. É uma nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que será utilizada para ajudar na reconstrução das moradias. Atingida por um ciclone em setembro do ano passado, Mussum foi a cidade mais devastada do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Só para se ter uma ideia do tamanho da tragédia, todo esse espaço onde a gente está ficou submerso. O Rio Taquari subiu 30 metros. Ainda dá para ver a marca do nível onde a água chegou. A água passou arrastando tudo o que tinha nas margens. Um rastro de destruição, inclusive parte dessa ponte. Cinco meses depois, a cidade ainda tenta se recuperar. O que morreu também de gente, né? Uma tragédia. Meu Deus! E o que levou de corpos aqui do cemitério? Mata louco. Eu choro, olha gente. Fiquei lá 18 dias no hospital com o meu marido. Porque aqui não dava para vir, não tinha água, não tinha luz, era puro lodo. Mas chorei os 18 dias, dia e noite. Não me conformava. Quando eu vi que a água chegou aqui, ela chegou com tudo, trazendo madeira, trazendo tudo que tu pudesse imaginar, né? Ela entrou para cá e daí ela já invadiu a casa e disse para ele, vamos embora, filho, vamos embora. Porque já tinha vindo daqui, já estava se encontrando, tipo, as águas. A gente saiu com a roupa do corpo, porque a gente não esperava, na verdade, né? Quando foi para tirar, para lá já não passava mais, então a gente não tinha mais o que fazer. Aí a gente, aqui a gente saiu com a roupa do corpo. Não perdemos o carro porque a gente tirou e botou no asfalto, né? O carro antes de... passou por cima aqui e foi para lá. Mas tudo. Em todo o vale, foram 53 vítimas. Na época, o presidente Lula, que estava em viagem à Índia, autorizou a criação de um comitê interministerial. Geraldo Alckmin e uma comitiva de ministros sobrevoaram a região. Mais de 700 milhões de reais foram empenhados pelo governo federal para cidades atingidas. Agora, o governo federal anunciou a construção de 600 casas em 39 municípios que foram atingidas pelas enxurradas. São habitações do Minha Casa Minha Vida Rural, nova modalidade para áreas atingidas por desastres naturais. Através do Minha Casa Minha Vida Rural Calamidades, poderemos trazer de volta a dignidade a estes brasileiros. Espero poder estar aí com vocês quando essas casas estiverem prontas. Condem conosco sempre. É a união e a reconstrução. As casas serão construídas em áreas seguras, sem o risco de novos desastres naturais. Disponibilizando mais de 44 milhões de reais para, com esse programa inédito, darmos uma resposta concreta para 600 famílias do nosso estado que perderam as suas residências e que agora terão a possibilidade de reconstruí-las com o apoio do governo do presidente Lula. A Michele tem dois filhos pequenos. Perdeu tudo na enchente. O sonho da casa nova é a oportunidade para recomeçar. Lá, num lugar mais alto, a gente vai poder deitar e dormir, sabe? Ah, pode chover, que vai dar, mas nós não estamos mais lá embaixo, nós não estamos mais lá passando risco, nós vamos estar lá para cima. Ah, então, para nós é um sonho, é um sonho mesmo. Vida nova. Vida nova, graças a Deus. Vida nova. Vamos lá.